Consegui, depois de anos, treinando, consegui, consegui, e vim enfrentar o Bowser, vem Bowser, peguei, errei, tá, agora eu tenho que abaixar a velocidade, e aí, tá, agora eu tenho que abaixar a velocidade, vai ser uma luta bem lenta, errei, de novo, e aí, tá, agora eu tenho que abaixar, tá, agora eu tenho que abaixar, tá, agora eu tenho que abaixar, e aí, coca cinquenta, mano, é bom, mas não é tão bom, mas é, é um hit só, e aí, 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 vai, vai por favor, acerto, acertou, vai, acertei essa bosta, nesse lixo, vai, vai, vamos pegar com estilo, é hoje, eu saio daqui com vida, salvou, foi esse episódio, espero que tenha gostado, e, meu Deus, tem muita coisa pra me enfrentar ainda, já vou, amanhã, não, eu tô achando que eu vou continuar esse episódio, vou continuar, continuar que é melhor que, sei lá, que tá, eu vou descer, mano, eu vou descer, e vou pra aquela fase, ô mano, bora ver se liberou aqui, vamos só dar uma olhadinha nessa fase, pra ver se liberou, ou se tá de via da agenda, ô, vai empurrar a parede, não, não tá aqui ainda, perdi uma vida, pra cobrar, pra vocês que não tão, não tá aí, é, infelizmente, tá, mas vamos pra, vai, tá ótimo, aqui, liberou essa área, nós liberou essa área, capô, já era fio, já era, nós liberou essa área, nós tem acesso a essa área, novidade não é, né, é novidade, mas nós tem acesso a essa área, e, é isso aí, bora entrar numa fase, ou bora, passar o coelhinho, coelhinho, tem cenoura, acho que ele não tá aqui não, hein, forte, só um pouquinho, só um pouquinho, vou entrar aqui, bora pegar a, a esquelita com o Toad, com o Toad, que é o Toad, bora lá, ô Toad, não dá boa aí, filha da fu, cadê tu, escraça, seu mé, cadê você, tá, tá bom, ele não tá aqui, então bora, pegar uma, vixi, eu tô achando que é melhor deixar pro próximo episódio, que eu tô cheio hoje, eu vou salvar aqui, ó, vou salvar, salvar a slot, pronto, foi esse o episódio, é, derrotando o Bowser, porque ele é o filho da puta, que me fez passar por isso, e é isso, falou, amo todos vocês, beleza, falou.